Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, muito obrigada por sua companhia em mais um programa Cabeça pra Cima, que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv É muito bom estar com vocês, é muito bom poder conversar sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. E melhor ainda, quando a gente pode falar aqui sobre um tema que você pediu, um tema que faz diferença na sua vida, um tema que você está querendo e precisando refletir com a gente. Sempre que tiver uma situação assim, pode mandar que a nossa produção vai providenciar especialistas, vai fazer pesquisa e nós vamos aqui refletir com você, como é o caso do nosso tema de hoje. Muitas vezes, enfrentar a realidade de cuidar de um paciente ou cuidar de um ente querido que está com uma doença terminal ou uma doença sem possibilidade de cura, é muito mais assustador do que enfrentar o próprio diagnóstico da doença, não é verdade? A gente tem que lidar com questões como, aquele ente querido não tem cura, aquela doença não tem cura. A gente tem que lidar com a situação de que eu não sei por quanto tempo precisaremos tratar dessa doença. E muitas vezes, ainda com o aspecto de que aquela doença, ela pode ser degenerativa, ela pode trazer maiores dificuldades a cada dia para a pessoa querida. Isso vai mexer com algumas questões fundamentais do ser humano, que são a perda e a incerteza. Ninguém gosta de lidar com essas questões. É por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos conversar com você sobre esse período tão delicado da vida de qualquer indivíduo. E ele é delicado tanto para o paciente quanto para o cuidador. Vamos conversar com você sobre esse período de que a gente precisa lidar com pessoas com doenças que não têm possibilidade de cura. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento o nosso time de especialistas para você. Quando alguém que amamos é diagnosticado com uma doença terminal, tanto a família como os amigos ficam muito aflitos e talvez não saibam como reagir. Muitos ficam preocupados, achando que não vão saber o que dizer ou o que fazer durante as últimas horas do paciente. Alguns pesquisadores ressaltam que psicologicamente o que sustenta os pacientes é ter alguma esperança. É a sensação de que tudo deve ter algum sentido. Esse sentimento proporciona aos doentes em fase terminal um senso de missão especial, que os ajuda a erguer o ânimo e a suportar mais exames, por exemplo, quando tudo se torna penoso. A realidade das doenças terminais em números tanto no Brasil quanto no mundo são parecidas. Câncer e doenças do aparelho cardiovascular são as maiores incidências entre pacientes com doenças terminais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 9 milhões de pessoas morrem de câncer todo ano. E um agravante, a mortalidade é ainda maior nos países subdesenvolvidos. Isso aí, né? Um assunto delicado, um assunto que merece ser falado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar sobre esse tema. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encarar esse tema. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de aceitar o diagnóstico médico. E sabe de uma coisa? A gente nem está pensando. E isso é absolutamente sem sentir. Muitas vezes a gente não está nem pensando no paciente. A gente está pensando já na gente mesmo. Na perda, no cuidado que a gente vai precisar ter. Não por uma questão de egoísmo, de jeito nenhum. Mas porque a gente tem dificuldade mesmo de lidar com essas questões. Por isso é preciso conversar abertamente sobre isso. E nós trouxemos especialistas aqui. Para a gente refletir sobre esse período. Em que a gente precisa conviver com doenças terminais. Ou doenças sem possibilidade de cura. Conosco, para nos ajudar nessa reflexão de hoje. Tenho aqui a Cristiane Pinto. Ela que é médica paliativista do Instituto Nacional de Câncer, o Inca. E ela também é especialista em bioética na Fiocruz. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, querida. Olá, tudo bem? Tudo, Jória. É muito bom estar aqui porque é um tema de extrema relevância. Para a gente falar, principalmente no momento atual que a saúde do Brasil está passando. Verdade. Acho que vai ser muito importante debater sobre esse tema. Mas olha, eu já queria saber de você o seguinte. Porque eu não conhecia. O que é um médico paliativista? Na realidade, a gente trabalha só com pacientes com doença avançada e fora de possibilidade de cura no momento atual. Então, são pacientes que fizeram o seu diagnóstico já com doença muito avançada. Ou que fizeram os tratamentos que são preconizados atualmente. Mas que a doença progrediu mesmo em vigência do tratamento. Então, aquele paciente não tem cura. Mas a gente precisa que ele consiga conviver com a doença da melhor maneira possível. Da forma menos sofrida possível. Com maior qualidade de vida possível. Com bom controle de sintomas clínicos, né? Que ele não tenha dor. Que ele não tenha falta de ar. Que ele possa ficar a maior parte do tempo com os familiares, na casa dele. Sendo o maior, mais autônomo possível a maior parte do tempo. Então, isso é basicamente o que a gente faz. Bacana, bacana. Eu acho que é fundamental a gente realmente falar sobre isso. Queria dizer também conosco, Paula Camargo. A Paula é psicóloga. É também coordenadora do Departamento de Psicologia do Hospital Place, em Niterói. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite e estar aqui. É um prazer enorme a gente poder estar conversando sobre um assunto tão corriqueiro. Porque assim, finitos todos somos. E essa questão mesmo de olhar que é possível a gente trabalhar a nossa terminalidade de uma maneira saudável. A nossa proposta dentro do Hospital Place vem justamente com esse objetivo. Ele entra como mediador entre o modelo que a gente tem do hospital terciário e o hospital home care em casa. Então, a gente tem toda uma preocupação de poder assistir ao paciente, ao familiar, ao cuidador, que muitas vezes a família contrata para estar com o paciente dando suporte. E poder fazer uma atuação de uma forma muito mais ampla, que é trabalhar com uma equipe multiprofissional. Perfeito. Que talvez seja fundamental num período como esse. Sim, é de fundamental importância, sim. Porque cada saber contribui para que a gente possa desenvolver um plano de cuidados dentro dessa proposta de integralidade. Perfeito. E também quero apresentar para vocês o nosso convidado, Níger Martins. Vocês já o conhecem. Ele que é psicanalista, escritor e também pastor. Pastor, muitíssimo obrigada por voltar aqui conosco. Minha, que agradeço. Celeste, um prazer renovado estar aqui e poder tratar de um tema que eu vivi até na prática. Meu papai sofreu de câncer e eu fiquei muito confuso porque a gente se preocupa muito com o paciente ali. Claro, tem que se preocupar. Mas, às vezes, os cuidadores ali, eles ficam muito à mercê. Você acha que tem que ser uma fortaleza? Eu achava que eu tinha que ser uma fortaleza, tinha que protegê-lo de tudo. E, na verdade, eu não estava preparado para aquilo. E mesmo para alguém que tenha fé, essa questão da internalidade é muito delicada. Porque te confronta com uma série de situações. Vai ser bom, vai ser bom. Vou aprender muito aqui também hoje. É isso. É interessante quando a gente fala essa questão do cuidador. A Organização Mundial de Saúde, quando ela define o que são os cuidados paliativos, ela claramente coloca que a gente cuida, ou que a gente deve cuidar do binômio paciente e familiar ou cuidador. Então, a gente claramente vê que o paciente não adoece sozinho, a família adoece junto. Não é como uma coisa aguda que resolveu estar pronto. Uma perna quebrada, engessou, resolveu. Não, é uma doença que se arrasta por anos, entendeu? Com perda de funcionalidade. Muitas vezes, o paciente vai perdendo várias questões. Quando a gente fala que é importante trabalhar em equipe, é aquilo que a Paula falou. Eu acho que é imprescindível trabalhar em equipe, porque o doente não adoece só no físico. Ele adoece no psicológico, ele adoece na vida social dele. Então, isso é muito importante. E, normalmente, quando a gente está falando de uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença terminal, o quanto isso afeta de uma maneira mais rápida o psicológico dessa pessoa? Sim, de modo geral, desorganiza na medida em que o paciente recebe um diagnóstico de uma doença fora de possibilidade de cura. Já estamos lidando com uma situação traumática, dependendo da forma como essa notícia chega. A partir dali, é como se fosse ampliando essa rede, porque muitas vezes o paciente precisa do suporte dessa família, e a família também não está preparada para lidar com esse contexto. Porque a gente vai estar adentrando um mundo de incertezas, a gente vai estar adentrando uma quebra de rotinas, a gente vai estar adentrando um universo de começar a rever uma série de valores, padrões e crenças, e tudo é muito rápido. Então, muitas vezes, quando a gente recebe o paciente com o diagnóstico, a gente precisa fazer esse trabalho de acolhimento dessa dor e organizar, tanto ele quanto os familiares, para o processo em si. Porque um dos aspectos importantes do cuidado paliativo é isso. Você não tem a possibilidade de curar, mas você tem a possibilidade de cuidar. E cuidar implica numa continuidade da vida. Então, poder oferecer a esse paciente e a esses familiares, dentro dessa realidade, essa continuidade, é o grande desafio. E tem a questão da notícia em si. Porque muitas vezes é o parente que vai ter a notícia antes do próprio paciente. E aqui já começa um conflito. Você conta ou não conta? Pelos fatores psicológicos que você mencionou. Porque às vezes você fica assim, se eu contar, ele não vai saber lidar com aquilo, vai ser pior para o tratamento dele. E aí você começa a viver um conflito, que é extremamente delicado, já no início da história. E é preciso contar, porque ele precisa vivenciar aquilo, até para ele poder ter direito a viver até um luto antecipatório. Mas ele tem que ter direito àquilo. E a família também. Mas no primeiro momento, em muitos casos, a família tenta proteger, inclusive, da notícia. Do fato, sim. E o paciente é um paciente já sem possibilidade de cura e ele sequer sabe disso. Fica uma história velada. Todo mundo sabe, ele começa a saber também, mas o assunto não é abordado. Ele não é explicitado. Por consequência, o tratamento ali fica muito, muito debilitado. Isso é uma questão importante, aproveitando o que você está trazendo, que é o que a gente denomina como a conspiração do silêncio. Então, quando chega uma situação onde a família vem à frente, pedindo para que proteja esse paciente, na nossa experiência prática, o paciente já chega tendo a mínima noção de que algo diferente está acontecendo. Porque, assim, nós estamos muito acostumados com a nossa linguagem verbal, mas o não verbal, muitas vezes, fala muito mais alto. Então, quando a gente recebe uma situação assim, o trabalho da psicologia é abrir o espaço para que essa conspiração possa ser mencionada e que a gente vá trabalhando junto com essa família, o que realmente eles percebem na medida que o paciente está ali, na medida em que aquele corpo está fragilizado, na medida em que ele questiona uma série de coisas. E a gente compartilha essa decisão, porque é muito difícil para a família também suportar o peso de um silêncio diante de uma doença que não tem possibilidade de cura. Eu acho que o médico que trata do paciente, ele tem uma responsabilidade muito grande no dar essa notícia. A forma com a qual a gente se comunica com o paciente é muito importante. Às vezes, quem vai dar notícia é o médico residente, é o médico que não é o médico que faz assistência direta àquele paciente, é o médico que está cobrindo férias do colega que era o médico daquele paciente em anos a fim. Então, é conversar com o paciente de uma forma clara. Olha só, essas coisas não são boas. A gente está fazendo determinado tratamento, os resultados não estão sendo como a gente gostaria. Pode ser que isso piore, pode ser que a doença avance mesmo tratando. Mas a gente tem como cuidar de você, a gente tem outras opções que não são curar completamente a doença, mas são cuidar de você. Então, isso é muito importante. E a família tem que se sentir segura. Pois é. Isso é muito comum de acontecer, né? A família segurar a notícia. Eu acho que essa é a primeira questão, assim, que passa mesmo na cabeça de todo mundo. Contar ou não contar? Ele deve saber, né? Ou não deve saber? Ele, o ente querido, né? Deve saber ou não deve saber? Mas a pior situação fica, né? Porque ele não sabe, mas ele percebe. A gente não conta falando, mas a gente conta por atos, pelo não verbal. E aí, pode ser até que essa pessoa faça uma ideia muito pior da situação. Se é que... Eu acho que tem coisa pior do que morrer, sim. Acho que tem. Vou explicar a minha ideia, né? Mas é essa coisa do dia a dia, sem perspectiva, né? Sem perspectiva. Então, a primeira questão é falar ou não falar. Mas eu queria ouvir de vocês, um pouquinho, pela experiência de vocês, esse não falar da família passa por, talvez, ela própria não ter ainda aceitado a situação. Isso é um primeiro sinal de, ela não aceita, ela não se convenceu, ela não quer, a família. Ela está dizendo ainda não para essa situação. Porque no momento que ela conseguir dizer sim, ok, é isso que nós temos, ela também consegue tratar de uma maneira mais franca. Eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e volto com essa questão com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim